Esse fato que fedeu lá um cocô, cocô, vai ligando a antena, ligando a antena, me olhe, eu consigo ficar no cocô porque tem luz na minha cabeça, me olhe para o pessoal de casa, velho. Assistiu o celular, tv, rfone e olha esse, então olha esse, toma, vai olha para mim, olha para mim, eu quero olhar, eu quero colocar a cara na hora, não, assim não, olha, 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 eu tenho a bunda de vaca nova, tem a câmera de olhar. Olha como é que eu Viu? Agora fica Lá no banheiro 49 e 8 O que tu fez? Esse gato é fumo frouxo, ele tem medo de quase tudo que vê. O da irmã, você solta um peido, ele corre e ele tá indo pro cemitério. Ele não vai comer não, ele tá com fome, né? Se quiser aí, ó, é só você colocar a sua pata aí e fechar aí, ó. Fechou, fechou, olha aí o gato tá aí, tá dormindo. Eu quero que você se queime, olha, olha, olha. Derrupa isso aqui e cai em cima de você, posso ver? Seu restante vai dormir, porquê? O gato tá comendo merda ali. Vai, vai, vai. Olha o morto que tem que comer. Vai, sai daí, pô. Vai, vai comer a pizza ali, ó. Pô, ele tá comendo a pizza. Oxe, vai passar a eternidade aí. Olha, tá com fome. Vai, vai, vai. Pronto. Quero ver ele sair ali. Olha ele ali, ó. Pera aqui. Deixa eu transformar mais no... Olha ele ali, ó. No vídeo eu vou editar ali, ó. Porque se eu tocar vai acabar o vídeo. É isso. Eu tô aqui. Father Skinner... E aí, ó... Eu tô aqui.